Eu recordo com saudades Daquele tempo de crianças Uns domingos sempre eu ia Na santa reunião Lá na congregação Mas hoje os tempos se passarão E eu crescido já estou Só uma coisa permanece Estou firme e confiante Na palavra do Senhor Quando domingo amanhecia Vinha me chamar Acorda, levanta meu filhinho Está chegando a hora De ir ressuscitar E quando daquelas criancinhas Que recitavam com fervor Dizendo eu sou um cordeirinho E o Senhor Jesus É o meu pastor Mas muitos dos meus companheiros Na graça já não mais estão Só uma coisa permanece Estou firme e confiante De alcançar a salvação Recordo Recordo do cooperador De jovens De jovens Que muito nos amavam Ensinava com carinho Doutrinando os meninos No caminho do Senhor Eu e todos os meninos Eu e todos os meninos Eu e todos os meninos Crescemos Cercados de amor Cercados de amor Ah, eu sinto dor imensa Recordando a minha infância Infância do Senhor Mas muitos dos meus companheiros O Senhor já os recolheu Só uma coisa permanece Encontrá-los repulsando Lá na glória junto a Deus Eu sou um cordeirinho Jesus é meu pastor Meu pastor, Jesus Meu pastor, Jesus 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 Obrigado.